Nós temos o orgulho de ter aqui na nossa escola, Ana Rubi, uma escritora mirim, que conseguiu já publicar um livro, o primeiro de muitos outros que virão, né Ana Rubi? Conta pra gente, como é que foi que surgiu tudo isso? Não é noite insônia, eu contei essa história pra minha mãe e ela gostou e achou que a gente podia escrever um livro com isso, aí veio a ideia do livro. Eu achei muito legal e eu também queria agradecer a Banca de Poetas que cedeu espaço pra me lançar meu livro e aos meus irmãos também que eles me ajudaram a divulgar o livro. Então assim, sinto imenso orgulho enquanto profissional, enquanto professora e é um orgulho com certeza pra toda a nossa escola, pra essa comunidade que a gente trabalha e pra nossa classe de professores, porque cabe a nós também estarmos incentivando essa prática. Gente, o importante também é ajudar a divulgar, né? Esse livro aqui, As Aventuras do Calango Tango, a mãe realmente ainda está com a dívida na gráfica, onde foi feito o livro. Cada unidade custa 20 reais, então quem tiver interesse pode entrar em contato. O Facebook, né Ana Rubi? Como é que é o Facebook? O meu Facebook é Ana Rubi Leal. Se vocês quiserem ir lá, é só pesquisar Ana Rubi com dois N's que é muito fácil de achar. Então, gente, quem tiver interesse, entre em contato com a gente aqui do Simpro ou então Ana com dois N's, Rubi, né, no Facebook, na busca, vocês vão encontrar e por lá também podem encomendar. Olha, vale a pena. E foi um incentivo pra todos os alunos aqui. Todo mundo agora aqui tá querendo escrever também. Vamos ter vários escritores na nossa comunidade. Um abraço. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma